A Hibridação As flores híbridas são trabalhos de arte vivos, quase sempre lembranças de grandes artistas humanos. A Hibridação Hoje, porém, as orquídeas híbridas não são apenas valiosas obras de arte. As modernas técnicas de multiplicação significam que agora muitas podem ser produzidas em massa. Em partes do mundo onde o clima é adequado, as orquídeas tornaram-se uma indústria importante, cultivadas como safra de flores de corte ou plantas de vasos. Esta é a Tailândia. Fazendas de orquídeas Fazendas de orquídeas podem ser bem pequenas, como este negócio de família, onde todos estão envolvidos nos cuidados com as plantas. Mas esta é a criação de orquídeas em grande escala. Você está vendo a mesma orquídea clonada 900 mil vezes. Apenas este berçário cobre 24 hectares. Até onde a vista alcança é a mesma orquídea. É assim que as orquídeas são cultivadas hoje em dia, para atender a demanda mundial de flores. A orquídea começa a vida no que parece uma fábrica, com um laboratório para micromultiplicação e galpões cobertos para o cultivo das plantas bebês. A orquídea começa a vida no que parece uma fábrica. A orquídea começa a vida no que parece uma fábrica.